Olá, raposeiros! Tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui de volta no LEGO Marvel Avengers ou LEGO Marvel Vingadores, pessoal. E olha só, a minha voz já falhando de novo. Minha voz tá sempre falhando, cara. Isso aí me incomoda demais, né? Mas tudo bem, faz parte da minha... sei lá, enfim, faz parte da minha... meu corpo. Enfim, gente, olha só que maneiro que temos aqui o Flash, o Flash e também o Savitar, cara. Savitar e Flash, hein? E também não só eles dois, como temos também o Flash Reverso, né? Temos também o Flash Reverso aí. Belezinha? E, galerinha, hoje a gente vai se focar mais nas missões de corrida, cara. Porque tem muita missão de corrida pra tá fazendo aqui, né? Vamos aproveitar que estamos com esses personagens velozes e vamos focar nas corridas. Uma delas eu já conheço, que eu já usei ela várias vezes pra fazer vídeos de disputa, que, aliás, eu preciso voltar com as disputas de corrida de personagens velozes, né? Preciso voltar com isso. Olha só, temos uma aqui pra fazer, ó. E o primeiro que vai fazer vai ser o Flash. Depois eu coloco o Savitar para fazer esta corrida. Tá até travando o jogo de tão rápido que o Flash é. O jogo não consegue acompanhar a sua velocidade estonteante, né? Estonteante. Você sabe o que significa a palavra estonteante? Coloca nos comentários, cara. Eu quero saber se você tá frequentando a escola, hein? Se você tá sabendo das coisas direitinho. Vamos lá. Não tá indo só pra comer a merenda igual eu fazia, não, hein? Não, brincadeira, gente. Eu era um dos melhores alunos da minha sala quando eu estudava. Belezinha? A corrida foi muito rápida. Desbloqueamos aí o carro da Shield. Aliás, eu preciso começar a comprar os veículos também, né? A gente não tá comprando os veículos, pessoal. Beleza. Primeira corrida com o Flash. Achei esse cara maneirão, né? Foi vencida. E agora vamos uma corrida com o Savitar. Deixa eu procurar uma aqui porque, realmente... Eu não sei onde estavam todas as corridas, né? Eu sabia antes onde tinha várias, mas agora eu meio que esqueci. Mas tudo bem. A gente vai achar alguma aqui bem rápido porque o Savitar é muito rápido. Aliás, o Savitar é mais rápido que isso aí, gente. É porque eu diminuí a velocidade dele porque senão fica incontrolável esse rapaz, né? Esse rapaz aí lindíssimo. E vocês já me deram o spoiler, né? Que tudo bem, não tem problema, tá? Eu não tenho muito problema com spoiler, não. Tem coisas que realmente eu não gosto de ter spoiler. Tem coisas que eu realmente gosto de saber na hora. Por exemplo, o Vingadores, o... Vingadores Guerra Infinita, eu não fiquei vendo quase nenhuma notícia sobre o filme. Porque eu queria, na hora que eu fosse assistir, ter muitas surpresas. Então, não fiquei vendo notícias sobre o filme. Não fiquei vendo nada porque eu realmente não queria spoiler. Mas tem outras coisas que eu não ligo. Por exemplo, a série do Flash. É... Pra mim, tudo bem. Se tiver o spoiler, não tem problema, né? E aí vocês me disseram... Eu não sei se você já assistiu a série do Flash ou não nesse momento, né? Mas vocês já disseram que o Savitar é o Flash do futuro, né? Olha, eu acho que tem uma outra corrida, galerinha. Tem uma outra... Calma aí, Savitar. Tá saindo até voando aqui. Tão rápido que ele é. Tem uma outra corrida aqui na frente. Se eu não fiz ela, a gente vai fazer agora. Olha só. É bem aqui, ó. Eita, eu já fiz ela. Mas vamos aproveitar que a gente tá aqui com o Savitar e vamos fazer ela de novo. Não tem problema não. Afinal, as corridas são rápidas. Pode ser que até no final dessa corrida eu ache uma outra corrida nova. Ah, e... Galerinha, eu queria o comentário de vocês aí no vídeo pra ajudar com uma coisa. Eu queria saber se você acha que a qualidade dos vídeos no canal melhorou ou se está a mesma coisa. A qualidade que eu diga é a qualidade da imagem, tá? Porque eu não sei se vocês repararam, mas agora os vídeos do canal estão em 1080 pixels, né? Em 1080p, que é Full HD, que a gente costuma chamar. Eu fiz essa alteração aí. Agora estamos gravando em qualidade máxima, não. Mas é uma qualidade muito boa, né? É uma qualidade muito boa. E aí eu queria que vocês comentassem. Melhorou a qualidade ou tá a mesma coisa pra você que tá assistindo aí? Pra quem assiste no celular, talvez nem tenha tanta diferença. Mas pra quem assiste na TV e também no computador e no videogame, talvez tenha diferença, né? Então dá uma comentada aí só pra eu tá sabendo se tá melhor ou não, beleza? Vamos lá. Ah, lembrei de outra corrida, pessoal. Aqui no Central Park, na verdade, tem duas corridas pra fazer. Tem a da moto da Viúva Negra e tem essa outra que eu também já fiz tristemente. Então só tem a da moto da Viúva Negra. Não, na verdade nem a moto dela, ó. Eu achei que era a moto dela, mas não é, ó. Na verdade é um carrinho de sorvete. Vamos lá. Eu vou até colocar o Savitar aqui, ó. Vai, 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 vai. Na velocidade máxima aqui, ó. Ficou até em câmera lenta. Aí, garoto. Deu até um efeito ali pra começar a corrida. Vamos lá. Como o Savitar tinha feito aquela outra corrida que já estava feita a missão, então a gente vai deixar ele ir nessa aqui. Vamos lá. Eu não lembro todo o caminho. Eita, nós! Eu não lembro todo o caminho, não. Olha. Tem hora que dá umas curvas muito curvadas, cara. Ganhamos mais uma corrida agora, a vez do Flash de novo. Cadê o Flash? Flash, garoto, querido. Vamos aqui fazer clones. Clones das sombras. Aliás, aqui com os mods, né? Aqui com as manipulações dos arquivos do jogo, eu consigo fazer o Flash ou o Savitar fazer quase que clones ilimitados, cara. É tipo quase que infinito. Tem uma corrida também que fica meio que no centro aqui, ó. Perto do Central Park. Vamos dar uma volta aqui no Central Park, porque eu acho que tem uma outra corrida que fica mais ou menos no lugar parecido com aquele ali, ó. Eu não lembro qual lugar que é, mas tem uma outra corrida que é mais ou menos naquele jeito. Vamos ver aqui. Além desse Flash aí, pessoal, que é o Flash do Lego Batman 3, tem o mod também do Flash da série lá, da CW, que fui eu mesmo que fiz, cara. Mó orgulho do meu mod, hein? Mó orgulho. E não, realmente não tem outra corrida aqui, não. Tudo bem, tudo bem. Sem pânico, sem... Não, chora. Não chora aí. Eu vou achar outra corrida pra gente fazer aqui, ó. Junto vocês, eu e vocês. Vamos achar mais corridas aqui, cara. Isso aqui a gente já fez. Tudo bem? Vamos passar direto nela aí. Vamos ver se tem uma outra por aqui. Tem que ter mais corridas. Ah, talvez tenha uma corrida aqui embaixo da ponte. Mas eu acho que eu já fiz... Ah, não fiz não, ó. Não fiz. Isso aqui eu não fiz. Isso aqui é pra ganhar um bug, tipo um... Acho que é o bug dos Vingadores ali, ó. Vamos lá. Eita, nós. Toda vez que quando começa a corrida, trava. Dá uma travada ali. Vamos lá. Esse aqui é o episódio das corridas, cara. Episódio das corridas. Aliás, eu gosto muito de jogos de corridas, cara. Você gosta aí de jogos de corrida? Comenta aí pra eu estar sabendo, hein? Gosto muito, cara. Gosto muito de jogos de corrida. Na verdade, eu gosto muito de carros, né? Beleza. É... Picape monstro do Capitão América. Na verdade, não tinha nada a ver com os Vingadores. É a picape monstro do Capitão América. Segunda corrida que a gente fez com o Flash. E agora é vez do Savitar novamente. Vamos lá, Savitar. Deixa eu ver se eu acho outra corrida pra você aqui, rapaz. Você é um cara muito legal, Savitar. Você sabia que você é um cara legal? Né? Todo mundo quer ser seu amigo. Quer dizer, eu acho, né? Não sei, não. Você quer ser amigo do Savitar? Comenta aí embaixo. Deixa aí embaixo se você quer ser amigo dele. É... Tá. Aqui tinha corrida? Não, aqui não tinha corrida, não. Ah, ali na frente tem. Ali na frente, certeza que tem corrida. Gente, eu só não sei se eu já fiz ela. Ó, se eu não me engano, tá até aqui, ó. Ó lá, não falei? Eu ainda não fiz. Cara, as missões de corrida estão todas disponíveis. Disponíveis para os personagens velozes. É pra ganhar um ônibus verde. Eu acho que é um carro forte, na verdade. Vamos lá. Vamos Savitar. Vamos ver qual é o máximo de velocidade que você consegue chegar. Será que você tem um motor V6 ou V8, Savitar? Né? Talvez seja um V20. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Vamos lá. Este é o rapaz mais rápido do universo, cara. Com mais de 3.400 HPs de potência. HP, se você não sabe, é horsepower, né? A força de cavalo. Ele se torna um cara muito rápido. Ó lá, o furgão da Rockson, né? Que é basicamente um carro forte, né? Então a gente desbloqueou aí também este veículo. Vamos aproveitar que estamos juntos aqui nessa empreitada da velocidade e comprar os veículos, gente. Muito importante comprar os veículos. Compre os veículos no seu jogo. Aliás, eu também preciso, né? Eu acho que eu uso muito a palavra aliás, né? É porque aliás é tipo, né? Adicionando também uma informação, seria mais ou menos esse o sentido do aliás. Eu preciso fazer o vídeo mostrando todos os veículos do LEGO Avengers. Eu nunca fiz isso aí. Na verdade, eu nunca fiz o vídeo mostrando todos os veículos de nenhum dos LEGOs, né? Eu preciso fazer isso aí, gente. Missão do treinador que a gente já fez, que é pra só fazer uma dancinha ali. Dancinha da vitória. Depois a gente faz essa dancinha da vitória. E aqui eu acho que compra veículos, hein? Vamos lá, vamos ver se dá pra comprar os veículos aqui, ó. Ah, o vermelho é pra aviões, na verdade. Aeronaves. Quer ver, ó? Dá uma olhada aí. Espia aí, espia aí. Espia, espia. Olha lá, quer ver? Não disse? Eu não disse, querido. É só a aeronave aqui, ó. A gente ainda não tem o helicóptero de notícias. Interessante. O Queen Jet dos Vingadores. E por enquanto é só. Tá faltando poucos veículos aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis com quatro, dez. Tá faltando dez veículos voadores. Dez aeronaves. Beleza? E agora vamos lá. O Savitar agora vai comprar os veículos terrestres, né? Deixa eu só achar aqui um lugar que tenha a máquina dos veículos terrestres. Deveria. Esse Lego Avengers, cara. O mapa deles, sinceramente, gente. Falando bem sincero aqui com vocês agora, hein? Tô sendo bem verdadeiro, né? Espero que os produtores da Lego estejam me assistindo nesse momento pra eles escutarem a minha crítica. Porque agora é a crítica. Agora é puxão de oreia. O mapa desse Avengers ficou muito ruim, hein? Pelo amor de Deus. É um radar aí que você tem que se aproximar do lugar pra você saber. Pra você saber o que você tá fazendo da sua vida, né? O que você tá fazendo. Você tem que se aproximar lá, senão você não sabe o que tá acontecendo na sua vida. Eu prefiro aqueles mapas mais intuitivos. Você sabe pra onde você tá indo, né? É muito melhor, tá? Produtores aí do jogo Lego. Por favor, façam mapas direito pra gente. Até no Lego Marvel 2, cara. O mapa do Lego Marvel 2 também é horrível. Porque ele só aciona se você ativar alguma missão ou se tiver alguma coisa acontecendo perto de você. Se não, ele não aciona, cara. Ainda mais pra um mapa, um lugar daquele tamanho. É horrível você não ter um mapa. É muito ruim. Tá, lembrei aqui onde tem... Ó, aqui tem mais uma corrida, mas a gente vai deixar pra outros personagens velozes que não é o dia deles agora, tá? Quer dizer, é o dia deles, mas não é o de todos eles, né? Vamos lá, vamos comprar aqui mais veículos. Vamos lá, Savitar. Vamos ver se você tem dinheiro pra comprar esses veículos aí, garoto. Vamos lá, ó. Veículos terrestres, né? Que são os carros. Moto Vingadora. Essa aí eu nem conhecia a moto Vingadora. Moto da Viúva. Da Viuvinha. Ariete. O que é esse Ariete aí? Nossa, o Ariete é tipo um... Um trator, um tanque de demolição ali, sei lá. É... Picape monstro do Capitão América que a gente desbloqueou aí na corrida com o Savitar. Acho que foi... Não, com o Flash. Trator do Gavião. Nossa, o trator da Viúva Arqueira, aquele lá que o Tony Stark conserta no filme do Vingadores era de Ultron. É... Tanque da Hydra. Caminhão de sorvete que a gente também ganhou nas corridas aí. Picape. Apenas uma picape normal. É... Furgão da Rockson que a gente desbloqueou com o Savitar, agora há pouco. E... Carro da Shield. Foi o primeiro aí desse vídeo. Carro do Esportivo e do Tony Stark. Que é tipo uma Ferrari. E... Por enquanto só. Dos veículos terrestres, pessoal, tá faltando apenas quatro. Olha só que delicinha, cara. Tá faltando apenas quatro. Vamos então trocar aqui, ó. O Savitar pelo Flash Reverso. E deixar o Flash Reverso também. Fazer uma participaçãozinha nesse vídeo, cara, né? Ele merece aí pelo menos uma participaçãozinha aí. Né? Fazer uma corridinha. Comprar uns veículos. Deixa eu fazer um... Uma gambiarra aqui. E entrar aqui dentro. Olha lá. Esse aqui é tipo um veículo branco. Né? É... Talvez seja um fusquinha. Um fusquinha branco, cara. Um fusquinha branco. Vamos lá. Vou até acionar meus clones pra me ajudar a ganhar um fusquinha branco. Vamos lá. Fez a volta. Muito bom. Continua assim. Continua empenhado nessa velocidade máxima aí, ô Flash Reverso. Esse garoto não para, não, cara. Não para quieto. A mãe dele fala pra ele. Vem aqui, menino. Aí ele sai correndo. Aí você acha que a mãe dele pega ele? Pega nada, cara. Sai correndo. Beleza. Ganhou aí, ó. Carro de 1940. Falei que era um carro antigo? Não é um Fusca, mas é quase. E... Cara, eu tava aqui pensando. Já imaginou se você tivesse a velocidade desses personagens velozes aí? Sua mãe vai correndo lá pra te dar... Pra te dar uma lição. Você já sai correndo. A nunca mais vai te pegar na vida. De tão rápido que você é. Mas não faz isso não, hein? Faz isso não, hein? Vamos lá, gente. Vamos achar mais uma corrida aqui pra fazer com o Reverso, cara? Já que ele participou do vídeo, vamos dar mais uma corrida pra ele. Até porque tá faltando só... Pela minha conta, dois ou é três veículos, né? Vamos lá, vamos ver qual que tá faltando aqui, cara. O difícil é achar, porque esse mapa super intuitivo do Vingadores ajuda muito, sabe? Aqui tem aqui a motinha que eu já ganhei. Isso aqui era uma motinha. Tudo bem? Tem uma corrida que eu acho que ela vai dar lá no Ferro Velho. Bom, não é Ferro Velho, mas parece um Ferro Velho. Ah, ó. Eu acho que eu achei mais uma corrida aqui, gente. Calma aí. Eu só não sei se é corrida aérea, ó. Ali no mapa tá indicando que é um veículo. Calma aí. Vamos lá. Vamos subir aqui. Ih, é corrida aérea. Essa aí não dá pra ele fazer, não. Corrida aérea. Deixa pra lá. Vamos continuar. Mais corridas. Por favor, mais corridas, por favor. Ah, eu sei onde tem mais corridas, galerinha. Eu lembrei onde tem mais corridas. Só que eu preciso lembrar que lado da cidade que eu tô. Deixa eu ver. Que lado da cidade que eu tô? Deixa eu ver. Eu acho que é pra esse lado aqui mesmo, gente. Lá naquele matagal. Lá na base... Eu sei lá se é a base da Shield ou não. Mas lá no matagal tem lá umas missões de corrida, cara. Quer ver, ó. Deixa eu só sair daqui dessa pista de skate. E aí vocês vão ver o que eu tô falando. Só que eu tenho que ir por fora dela. Não posso ir por dentro ali do... Da autoestrada, não. Da rodovia. Olha lá. Acho que vocês já tão vendo ali, ó. Calma aí. Agora não, né? Ó, tem alguém roubando aqui carro forte. Vamos aproveitar pra deter o crime. Pronto. Já resgatamos o dia. Enquanto a gente tá correndo aqui pela cidade e se exercitando, né? Olha, tem uma outra corrida também que é aqui perto. Ela é aqui, ó. Mas eu acho que eu já fiz. Já, já fiz. E tem outra, gente, que tá lá em cima, ó. Lá... É aqui, ó. Esse aqui é o matagal que eu tô falando, entendeu? É bem aqui. Eu acho que tem corrida aqui, cara. Eu não lembro, não. Mas eu acho que tem corrida aqui. Não lembro, gente. Então, tá? Me desculpa se não tiver, porque eu realmente não lembro. Não tem, não. Eita, raposa doida. Eu não tenho corrida nenhuma aí, ó. Tá louco, cara. Você tá louco. Tudo bem, né, gente? Eu me engano de vez em quando. Tá. Tá faltando... É porque tá faltando poucos veículos. Então... Então é até difícil saber onde eles estão. Pode ser que eles estejam até em outro mapa. Aqueles mini mapas lá de mundo aberto, né? Pode ser que nem estejam aqui. Então vamos fazer o seguinte. Pro Flash Reverso não ficar sem outra missão. Só pra ele não ficar tristão, né? Porque vai que ele, sei lá, começa a chorar de vez em quando, né, gente? Então, pra ele não chorar. Vamos dar uma missão aqui pra ele? Vamos dar uma missãozinha aqui pra ele fazer? Alguma coisa que ele consiga fazer, ó. Isso aqui é a missão da gente consul. Não vai dar certo isso aí, porque... É foto com o Hulk. Tá... Missão de combate. Onde é que tem missão de combate? Porque missão de combate é... Certeza que dá pra ele fazer. Calma lá. Deixa eu ver... Calma aí que eu passei por uma missão aqui atrás, ó. Eu não sei que missão aqui é, não. Deixa eu ver... Ih, tá parecendo com uma corrida, hein? Eita, nós! Tá marcando ali um veículo, gente. Acho que é mais uma... Acho que é mais uma corrida. Acho. Não tenho certeza. Mas eu não tô conseguindo entrar lá dentro. Calma aí. Calma aí. A gente vai dar um jeito de entrar aqui. Clones! Me ajudem! Meu Deus! Ele não tá andando na parede. Ele deveria andar na parede. Aê! Obrigado! Olha lá! Achei aqui mais um veículo! É a corrida da Lola. Pra gente ganhar a Lola, que é o veículo lá do agente Coulson. Vamo-te embora! Mais um veículo aqui encontrado, cara. Que felicidade! Vai faltar pouco. Opa! Opa! Muito cuidado, muito cuidado. Não posso perder o checkpoint, hein? Não posso perder o checkpoint. Se eu perder o checkpoint, perde a corrida, perde o veículo. E o flash reverso vai entrar em depressão pro resto da vida dele. Tá? Então a gente tem que vencer pra ele ficar feliz. Beleza, garoto! Olha lá! Mais um veículo desbloqueado, né? A Lola. Eu falei que era a Lola? Agora só tá faltando... Eu acho que é mais um veículo, hein? Só mais um. Apenas um. Se tudo der certo, a gente consegue encontrar ele aqui ainda nesse vídeo, cara. Então as corridas... Já sei como é que a gente vai achar as corridas. Já sei. Já? Olha só como eu sou um cara inteligente, né? Aprenda com o raposo. As corridas são aquelas que estão com ponto roxo. Tudo que tiver ponto roxo é uma corrida. E eu acho que eu já achei a última. Nossa! Eu sou bom demais, garoto! Achei a última corrida. Vou deixar com o flash reverso, cara. Vou deixar com o flash reverso ele fazer essa corrida aí. Só pra ele ficar felizão, né? Porque ele tava meio triste que ele não tava participando do vídeo, gente. Então por isso que a gente tem que deixar ele finalizar o vídeo, né? Completar a última corrida. Depois que a gente completar, vamos ver se a gente realmente conseguiu todos os veículos, tá? Vai ser muito maneiro se a gente conseguir todos os veículos num vídeo só. Sai da frente, minha tia! Oh! Espera aí, ó! Estamos atrapalhando. Aê! Muito bom, muito bom, muito bom! Olha lá, Vingadores 4x4, né? Que é o... É o... Veículo de estrada dos Vingadores, cara. Aqui tem uma corrida, mas é corrida aérea. Beleza, galerinha. Agora a gente vai dar uma olhada, né? Deixa eu achar aqui um... Um terminal de veículos. Pra gente ver se realmente eu consegui todos os veículos, cara. Eu preciso de um terminal agora. Os terminais são os pontinhos azuis, né? Então tem um aqui próximo. Deixa eu ver se é de veículo ou se é de aeronave. É de veículo, garoto. Boa! É aqui no estacionamento, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se eu consegui todos os veículos, hein? Com o Flash, Flash reverso e o Sabitar. Faltou só o Zoom, né? Olha lá, garoto! Todos os veículos agora, hein? Vingadores 4x4. Vamos comprar, né? Como eu tô milionário. Ih, não! Faltou um! Não, na verdade, tá faltando... Eita, tá faltando mais do que eu esperava. Tá faltando três. Não vai dar pra... Não vai dar pra fazer isso aí. Ah, tá, gente. Acho que eu já sei da onde... Esses aí provavelmente é dos mapas abertos, dos mundos abertos lá. É... Mini mapas, na verdade, né? Que tem lá, por exemplo, a casa do Tony Stark, a fazenda Barton, né? Provavelmente deve estar faltando esses veículos. Porque eles também contam aqui nos veículos gerais do jogo. Então, infelizmente, vai dar pra fazer todos nesse vídeo. Fiquei tão feliz achando que a gente tinha feito todos. Mas, infelizmente, a gente não fez todos, né? Então, me desculpa aí, cara. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando pra aqui. Espero que você tenha gostado dessas corridas malucas. E as minhas piadas sem graças desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. E vamos tentar compartilhar muito esse vídeo, cara. Muito! E pedir pras pessoas se inscreverem. Porque o Raposo Aves tá quase chegando a um milhão de inscritos. Quer dizer, não quase, mas... Estamos perto, né? Então, me ajuda aí, cara. Falta só 200 mil inscritos. Então, me ajuda aí. Faz uma doação. Doa 200 mil inscritos pra mim. Bom, pessoal, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!